Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina falando diretamente de Brasília para o seu Político ao Quadrado. Tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje o nosso programa vai ser sobre um assunto muito importante para todos nós, economia. Então, se você, como a gente, tem muitas dúvidas a respeito das possibilidades que o Brasil deveria ou poderia seguir no campo econômico, por favor, fica com a gente. Alô, alô, ouvintes do P2, programa realmente hoje está demais. A gente falou sobre o liberalismo de Paulo Guedes, algo muito peculiar, que nem um doutor em Chicago, como é o caso do nosso convidado, entende muito. A gente falou sobre os empréstimos que o BMDS concedeu, na verdade, em empresas brasileiras, como o nosso convidado falou, mas a grande polêmica são os empréstimos internacionais, né, que foram objeto de obras em outros países. E a gente falou também de projeções para 2022. O programa está muito interessante. Caião, olha só, eu não posso deixar de dedicar o programa de hoje para duas pessoas. A primeira é a Larissa Rekelberg, de Santa Catarina, que falou comigo ontem no Instagram, e eu não falei para ela, mas eu até chorei de emoção, e me fez, assim, acreditar o tanto que foi importante eu ter dito sim para a proposta do Germano, de aceitar fazer esse nosso programa. E a segunda pessoa é o Carlos Silveira, de Cajuru, no interior de São Paulo, amigo do meu irmão, que também me mandou um recadinho no Instagram, dizendo que está adorando, e ainda me falou que estava tomando um café da tarde, típico do interior de São Paulo, e eu fiquei morrendo de vontade. Então, Larissa e Carlos, um beijo. Quero mandar, então, um beijo para Larissa, um beijo para o Carlos, e segurem aí, porque no final vocês vão ganhar um grande abraço, viu? Hoje nós estamos aqui com Paulo Rabelo de Castro, doutor em Economia pela Universidade de Chicago, foi professor da FGV, tem vasta experiência na iniciativa privada, foi presidente do IBGE e do BNDES, na gestão Temer, foi candidato a vice-presidente da República, na chapa com Álvaro Dias, é autor de livros, palestrante, escreve colunas e faz comentários para diversos veículos de comunicação. Muito obrigado pela presença, Paulo. Tudo bom, Paulo? O prazer é meu. Muito obrigado por estar com vocês todos aí, internautas, e principalmente com Lívia e Caio. Maravilha. Em 2014, o senhor escreveu o livro O Mito do Governo Grátis, e em 2018, escreveu Rebelde e Sonho. Eu já estou. Ah, já estava no sábio. Caso vocês tenham vontade de me fazer perguntas numa página determinada, eu vou ter que ler o livro pela primeira vez. Maravilha, maravilha. Então, em 2014 foi O Mito do Governo Grátis, em 2018 foi Rebelde e Sonho, e... A casa está aqui também, ó. Está aí também, né? E eles têm algumas coisas muito incomuns, que eu vou falar de maneira bem genérica, né? Eles foram lançados em ano eleitoral, eles traçam diagnósticos da crise brasileira, e eles propõem planos de ação. Eles têm esse lado pragmático também. Então, assim, mantendo essa regularidade, talvez é o caso de se lançar outro livro ano que vem, né? Vai ser ano de eleição. É verdade. Então, nesse contexto de crise que se aprofunda a cada dia, o conteúdo desse imaginário livro seria muito diferente dos livros anteriores? Muito bem perguntado. Sim e não. Sim, porque eu sou a mesma pessoa. E eu tenho uma regra de ouro que eu uso até para selecionar pessoas que trabalham comigo, mas uso também, de uma maneira geral, como um avaliador, um avaliador de personalidade, que é ninguém será nem mais, nem menos que o seu próprio currículo, com uma variação máxima de 20%, para cima ou para baixo. É, na realidade, uma máxima de economista. Mas isso é muito sério, porque nós não podemos ser aquilo que nós não aprendemos a ser, que já trazemos do berço, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos educadores, da nossa cultura e da nossa história. Então, o próximo livro necessariamente será alguma coisa que carrega todas as histórias anteriores e, óbvio, com um pendor muito para o lado das questões econômicas. Eu tenho um diretor que é amigo também, José Walter, que já me sugeriu esse título. Eu estou com muita preguiça de empreender esse novo desafio, que seria o que é ser, de fato, liberal no Brasil hoje. É uma provocação ao meu colega Paulo Guedes, assim, de cara, e por um motivo muito simples, porque houve, pela primeira vez, uma tentativa, eu diria, séria, de se conduzir governo numa linha liberal, ainda que, por exemplo, na administração Temer, o corte geral da sua mensagem fosse liberal, liberal democrático. Eu diria que foi nessa administração fatídica de Bolsonaro que nós testamos pela primeira vez e eu acho que não foi com grande êxito. Nós nos confundimos, sobre isso a gente pode falar depois. Então, nesse sentido, não é diferente o próximo livro, porque ele debate coisas que, no mito do governo grátis, eu também já debati com os leitores, como, por exemplo, com o jogar fora um ponto de virada. O Brasil está deixando passar esse ponto de virada, eu diria que o ponto estava mais maduro para virada na década anterior, agora nós já estamos devendo isso para nós mesmos e, portanto, há questões que evoluíram de lá para cá e, nesse sentido, até pós-pandemia, que foi e é ainda um trauma vivido pela população inteira, que ainda não temos sociologicamente tão bem equacionado nas nossas cabeças, isso influirá, eu espero que seja na direção de uma maior maturidade da sociedade brasileira. E, nesse sentido, o próximo livro seria diferente. Eu queria saber, se fosse para falar uma coisa, qual foi a coisa mais relevante que você aprendeu nessa experiência com esses gêneros da economia aí? É, prove. É, prove. Porque esse é o drama absolutamente fundamental do Brasil de hoje e, ao mesmo tempo, saludo vocês por terem a pretensão e presunção de fazer um debate racional, isso é muito bom, muito importante, e, ao mesmo tempo, é um desafio quase presunçoso, porque a gente evolui ideologicamente, a gente tem gostos, a gente é emotivo, somos seres humanos e a emoção também é importante. Mas, do ponto de vista da educação científica, realmente, para você tirar o chapéu, como a gente pode tirar o chapéu para o, vamos dizer assim, para a abordagem científica na universidade, não só no departamento de economia, em toda a Universidade de Chicago, da antropologia, passando pela escola de medicina, pelo Instituto de Física em Ricoferme, onde desenvolveram a bomba, uma parte dela e outras coisas que tal, quer dizer, toda a universidade respira esse, vamos dizer, experimentalismo, no sentido de que tudo está aberto a uma contraprova, e tudo exige muito debate e muita dúvida, dúvida metódica, ou seja, prove. E é o que menos se vê no debate pseudo-político, atuar um fake para lá, fake para cá, piadas à parte, ninguém prova nada. Paulo, antes da gente passar para pensamento econômico brasileiro, mais propriamente dito, assim, eu queria que você contasse para a gente do projeto Canta Galo, no Rio de Janeiro, que, inclusive, um livro organizado por você sobre o projeto, ganhou um prêmio Jabuti em 2012. Esse aqui eu não tenho aqui agora, não vou mostrar a capa. A capa dele é uma gracinha, né? Qual que é o nome? Galo Cantor, Galo Cantor, que é o título de um samba, e que se refere, no fundo, ao morro do Cantagalo, à comunidade do Cantagalo, em cuja favela a gente desenvolveu, e aí já era Instituto Atlântico, com isso eu volto um pouquinho ao Instituto Atlântico para mostrar na prática que o DNA do Instituto é, assim, ser na prática. Um pouco na linha do prove. Prove na prática. Então, assim, dá para fazer alguma coisa sobre a pobreza no Brasil. prove, prove na prática, suba o morro. Bom, aí já é mais complicado, tem que falar com os líderes da comunidade. Por um acaso, rolava, no momento, uma perplexidade do povo do asfalto, no fundo, a comunidade do bairro de Ipanema, se organizando para tentar fazer programas de segurança comunitária. Era o ano de 2007, 2005. Havia tido uma mobilização muito séria, entre muitas, no Rio de Janeiro. Até hoje não deu em nada, em grandes coisas. com uma faixa grande, escrito Basta, pendurada nas varandas e nas janelas. Basta, basta, basta. Então, esse movimento Basta, que levou também a muito pouco, além da manifestação de protesto em relação ao clima de insegurança, que não parava de crescer, ali, a proximidade do Morro do Cantagalo, tem até hoje um metrô com a Estação Cantagalo. Então, é ali encravado, mesmo na Rua Farm de Amoedo, ali, naquelas imediações é que você sobe por uma rua que é urbanizada e, dali, já alcança as escadarias do que hoje é a comunidade do Cantagalo e, junto dela, nós, olhando aquela situação, esse grupo de segurança de Ipanema, nos procurou para fazer uma espécie de um programa para, vamos dizer, lidar com a situação da favela. E eu levei, basicamente, essa ideia de que a favela era exatamente o inverso do asfalto, mas a mesma cidade, só que o conceito de uma cidade partida, e que a gente ficava ali literalmente olhando debaixo a favela, mas a favela ficava nos olhando de cima, e que era uma realidade que era insuprimível também esse detalhe. Que tal conversar com a comunidade e examinar de que maneira essa comunidade pudesse ser integrada, real e efetivamente. Daí, então, evoluiu-se, eu já tinha, obviamente, um preconceito de que nada é tão importante para a integração de uma comunidade e o seu autogoverno, que é chegar ao ponto de empoderar essa comunidade de forma que ela mesma desenvolva os seus mecanismos de autodefesa, de autorregulação e, eventualmente, de desarmamento, quanto ao estabelecimento de uma regra fundiária. E uma regra fundiária que tem que ser definitiva, porque, em geral, o político, a abordagem mais na linha de esquerda é a sessão de direitos. A sessão de direitos é uma coisa meio light, totalmente light, em que ninguém fica com nada, mas se tem simplesmente uma carta de uso, que normalmente leva à depredação daquilo que é usado. não há o sentido de permanência, de posse, que é dado num estilo de propriedade. Eu acho isso uma beleza, é uma das maravilhas da chamada geração de valor, que é muito comum num conceito empresarial, mas no lado social é onde o liberal poderia se tornar ameaçadoramente social. ameaçadoramente porque não teria mais para ninguém, porque você utilizar mecanismos inteligentes, sagazes, que eu não diria que é bem de mercado, de inteligência econômica, que acaba batendo lá numa precificação de mercado. de inteligência econômica para valorizar o que é social, aí essa mensagem realmente produz uma reconciliação, a única possível do capitalismo com a massa, que hoje normalmente fica mais induzida numa direção de uma vocação dita socialista por causa social, porque qualquer capitalismo no Brasil que não seja para valorizar o ganho de milhões, para mim não é capitalismo nenhum, é uma farsa, é uma farsa política. É capitalismo, mas é uma farsa política. E é exatamente o drama que vivemos hoje no Brasil. Não conseguimos introduzir um capitalismo que seja reconhecido pelas pessoas, salvo pelo fato de que elas sabem que, com liberdade, num país rico como o Brasil, sempre é melhor do que sem os recursos e sem a liberdade. Agora, só que essa ideia, eu já ouvi isso em algum lugar, já tenho certeza que eu já li. Ah, foi lá no Adam Smith, no pai da economia moderna. Wealth of Nations era um nome grande clássico, todos deveriam ler, Wealth of Nations. E eu gostaria de falar para esses nossos liberais aqui do Brasil, de meia tigela, que o próprio Adam Smith, que é o nosso tetra-avô de todos nós, supostamente liberais, capitalistas, etc., e tal, não escreveu The Wealth of Individuals. Ele não estava preocupado com o Wealth of Individuals. O Wealth of Nations, ele lá mostrava dentro do livro que é através dos indivíduos e não através de um comissário do Estado, no caso de um ministro do rei da Inglaterra, que você iria construir uma grande nação, mas através desse esforço mercantil dos indivíduos. Muito bem. Mas o título do livro é The Wealth of Nations. Por quê? Porque o coletivo está no título, está no endereço, está no propósito. E isso a gente tem perdido de vista, completamente. E o primeiro descompromisso, só para amarrar, Lívia, é a gente ter perdido o cedo crescimento no PEC, no Programa de Estabilização. A gente está sempre estabilizando. O problema principal do Guedes, ele nem disse o que ele ia fazer direito em termos de entregar um resultado. Tudo para ele é surpresa. Opa, estamos criando, voltando a criar emprego. Isso, como é que coteja com o que você tinha se proposto a fazer? Não tinha me proposto. Ah, bom. Se você não tinha se proposto, você está que nem Alice no País das Maravilhas, na encruzilhada. Tanto faz o caminho, você não sabe para onde você vai, qualquer lugar é bom. Mas parece que você leu o meu pensamento. Porque agora que eu queria passar mais para pensamento econômico mesmo, eu ia te perguntar o seguinte. A gente teve avanços com o Plano Real, você mesmo disse, e você disse que faltou o C do Programa de Estabilização com Crescimento. Eu queria saber, de uma forma mais pragmática, qual programa de Estado ou modelo econômico que deveria ter sido adotado depois da solidificação do Plano Real para trazer esse C de crescimento para o Brasil? O que está inserido aí? A ideia é de que a fase de estabilização, o PL, o programa de estabilização, tinha acabado. Tinha acabado. Dois anos depois de implantado, ou você estabilizou ou não estabilizou. Não pode continuar estabilizando, estabilizando, que foi, infelizmente, o que continuou acontecendo. Depois teve uma crise internacional... Asiática, não é? Associada à crise asiática. Não, na Rússia, em 1998. Essa sucessão de crises atrapalhou mais ainda. Mas o que mais atrapalhou o país é que o país estava só estabilizando. E da pior maneira possível, manipulando o câmbio com o câmbio fixo, em suma. Era uma política nesse... Não diria que era para perpetuar a estabilização. E se o Gustavinho Franco estivesse aqui nos ouvindo, ele já ia querer me interromper, pensando, não, não é bem assim, etc. Logo depois a gente ia fazer isso. Mas não ia, porque só foi fazer com o susto em 1997. Porque aí eles tomaram a chamada 51 medidas no campo fiscal, o Malan, não sei se vocês se lembram, vocês são meio jovens, mas aí anunciou bombasticamente na televisão. E aí ele começou a tomar... Algumas das medidas deviam ter tomado em 1994, quando fez a troca da moeda, mas fez uma política mais de incrementar o ganho via receita do que reorganizar de fato o Estado. Estou sendo parcialmente injusto, porque... Comprécer, não é? Algumas coisas importantes... Injusto com o Brécer Pereira, talvez, que tentou reorganizar ali. E você nota que, nesse campo, a parte administrativa mesmo ficou na poeira. Muito bem lembrado. Ele ficou falando sozinho, o Brécer, em relação à área administrativa. Nós criamos, na realidade, uma situação que a gente sabe que é de estabilidade exagerada, o funcionalismo público inteiro funciona com dois custos, basicamente um custo ativo e um custo inativo, que é pelo menos igual ao custo inativo. Portanto, é uma maneira cara de você ter servidor público. E que o servidor público não entende bem quando se faz a crítica, porque ele só vai receber isso quando já estiver em casa, na segunda vida dele, e fazendo ginástica dessa para não morrer. Depois a viúva ainda fica com a grana quando ele for embora. De forma que custa muito caro. Agora temos o Fundo Préstimo, que já é uma iniciativa bem mais recente, que organizou uma forma de, vamos dizer, pelo menos remunerar parcial, de estabelecer um fundo parcial. Então, na realidade, o setor público não conseguiu se organizar para ser exatamente leve e moderno, embora ele tenha quadros extraordinários. E esse ainda é o desafio hoje. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, é o desafio hoje. No campo monetário, você tem um Banco Central com quadros extraordinários, mas esse rito do Copom é quase farsante. Estou exagerando um pouco, sendo duro na crítica, mas no sentido de que quando você vê que até hoje esse Banco Central ainda admite letras financeiras do Tesouro, LFTs, ou seja, que tem toda uma arquitetura ainda de mal pagador dentro da rolagem da dívida, que a própria estrutura de termo da dívida é muito curta, a gente nota que nós estamos há 20 e tantos anos para alongar um negócio que não alonga. E, se eu for um pouquinho mais, operações compromissadas, deixo o termo aí, o palavrão, porque, tecnicamente, não é uma coisinha que é mais difícil de explicar, mas, basicamente, o Banco Central pagando para os bancos carregarem dívida, o Banco Central tinha que ter esse carregamento estruturado no mercado, com fundos de pensão a longo prazo, e uma dívida de estados e municípios, realmente de estados e municípios, não consegue nem se endividar fora das capitais, totalmente estatizado. Então, você verifica que a poupança financeira do Brasil ela é estatizada. Então, acho que o Grazi agora eles querem privatizar o Correio quando eles não privatizam a dívida. Privatizar, no bom sentido, a dívida tem que estar na mão de pessoas que acreditam na dívida pública, mas não o próprio governo. Não é o governo federal que tem que financiar Pernambuco. Ah, bom, isso foi exatamente uma federalização feita pelo Fernando Henrique, começou em 1995, terminou penosamente lá em 1998, etc., para reorganizar. Só que faltou o segundo passo, federalizei, reorganizei, e em X anos, não é em dois minutos, mas em até quatro, cinco anos, essa dívida tinha que ter retornado ao mercado. Ô, Paulo... Então, vocês notem que é impossível organizar politicamente um Estado Nacional quando é o Tesouro, quando são lá os caras lá no Ministério da Economia que ficam dando nota capague para o Paraná. Um Estado rico como o do Paraná, falo isso porque conheço lá o atual secretário de Fazenda, muito bom, foi aluno nosso lá da EPGE, o Renê Garcia, etc. Se um sujeito desse não for capaz, junto com uma equipe, etc., de ter o controle das finanças do Paraná, então esqueça. É o Brasil financiado. As finanças do Paraná são problemas do Paraná. As finanças de São Paulo são problemas de São Paulo. E, óbvio, aí você é jogado para a questão tributária. Bom, mas uma boa parte das receitas são receitas que passeiam por Brasília e depois são transferidas via fundo de participação de estados, fundo de participação de municípios. Então, a gente passa, por exemplo, na área tributária, a ter também um coeficiente grave de dependência, dependência negativa à Brasília, porque não é dependência para criar desenvolvimento, fabricar mais educação, saúde, coisas que seriam mais federais. Não, uma das promessas do Paulo Guedes foi mais Brasil e menos Brasília, né? Pois é, é nesse sentido que é uma frustração, porque as frases deles eram corretas, mas as fabricações nem tanto. Ô, Paulo, saiu uma notícia recente de uma, eu quero você falar mais sobre isso, de uma aproximação com Ciro Gomes, que é, notadamente, um crítico dessa concepção liberal da economia. Você estudou em Chicago, tem uma linha liberal, enfim, raiz, assim, mas bastante racional, como você explicou, eu, os clássicos, de verdade, né? E tem esse entendimento da realidade brasileira também, que não dá para fazer um liberalismo extremamente individualista num país restante de pobreza. Mas, assim, e você tem também livros que, desde 80, estão tentando tração diagnóstico e um projeto para o Brasil. No que o seu livro, o livro de um liberal clássico, assim, conversa com esse projeto nacional que o Ciro Gomes fala? É água e óleo isso? Não, não, pelo contrário, é um molho italiano da melhor qualidade. É mesmo? É. sim, e que tem carácter, tem que ter uma pimenta também, tem que ter uma cúrcumazinha, tem que ter uns ingredientes, qualquer iniciante da cozinha conhece. E é dessa mistura de um corte de pensamento que vem do quê? Da vivência de um Ciro, você está me provocando com o Ciro, mas há outros políticos que eu poderia citar também que têm essa mesma corte, corte cultural, que vem de um Nordeste pobre, no caso, ele, um Sobral, que conseguiu evoluir de forma extraordinária. Por quê? Porque dava, com leitura ou sem leitura, por intuição ou por dedução, valor aquilo que, de fato, gera valor. Principal esforço no Sobral, educação. Onde é que os níveis de pontuação de Sobral chamam a atenção do mundo todo e até do Ceará, como uma média, porque mostra que ali também houve uma revolução no campo estadual, não só naquele ponto, na cidade do Ceará, porque nós estamos valorizando uma forma de capital, que é o capital humano. Isso é Chicago. O Theodore Schultz falava sobre capital humano, Gary Becker falava sobre capital humano. Usava um termo assim, meio chocante, dizer que o homem carrega capital, mas isso é qualquer pessoa ali na rua e entende que eu tenho o meu capital que ninguém me tira, meu conhecimento, qualquer dona de casa sabe disso e vai adquirindo capital em cursos, cursinhos, em coisas que aprende, em costuras que aprende a fazer e isso tudo vai ao quê? Se transformando em renda. Os modelos de Chicago calculam exatamente esse ganho como ganhos de renda. Se você pegar os modelos estatísticos, daí a importância de ter senso demográfico, as informações que a gente está jogando fora por não ter, a gente consegue capturar claramente como é que as faixas de renda vão evoluindo por ganhos de educação e ganhos de treinamento. Ao que se soma o que a gente falava antes, só para juntar um outro tipo de capital, fundiário. Se eu dou o título de propriedade urbana, a casa numa comunidade ou para uma área rural, transforma a posse em título definitivo, eu gero valor. E se eu faço um fundo de pensão? Organizo um fundo que tenha substância e tenha ativos. É um capital que não é imobiliário, é mobiliário, como a gente costuma chamar. porque ele é constituído basicamente por títulos de renda fixa e de ações e que vão constituir uma renda para você quando você perder poder laboral. Qual que tem sido o seu papel nessa campanha do Ciro? Aí você vê que esse assunto não é muito diferente do que o Ciro tem falado, porque ele é um cara com experiência. Para não atribuir outras qualidades ao Ciro, não sei qual a relação de vocês com o Ciro, mas, percebe? jeito inteligente que tem um currículo limpo e que ainda não foi alvejado é porque ele se diferencia pela bagagem de experiência vivida, verificação da realidade. Ele é um cara, o que eu disse de início? Provado. Prova. Paulo, os jornais falaram que o seu papel inicial, talvez, você me explica melhor, seria articular com o mundo empresarial para levar essa mensagem que o Ciro e você estão formatando. Mas a gente vê que o mundo empresarial ainda apoia em sua maioria o Bolsonaro, eles ainda parecem acreditar no Paulo Guedes, é uma coisa muito estranha. Você tem sido bem-sucedido nessa interlocução? Você acha possível conversar racionalmente com o mundo empresarial para eles entenderem os problemas reais do Brasil? Essa é uma curiosidade que não é trivial. Eu esperava que você que me explicasse como eu vou conversar. Se você olhar, por exemplo, os empresários que estão hoje dando apoio ao Instituto Atlântico, que não é uma multidão, mas são empresários da área, por exemplo, de máquinas e equipamentos ligados, por exemplo, à Abimac. A indústria hoje anda muito sofrida. Então, ela é um segmento que consegue perceber que algo importante precisa mudar. Mas não só ela, a área de serviços, não é isso? Os profissionais liberais, você tem um conjunto de empresários de vários portes, eu incluiria inclusive até, vamos dizer assim, na física, não no institucional, os banqueiros, que sabem muito bem para onde nós temos que ir. Para esses não há dificuldade. Há mais de dez anos nós lançamos um movimento chamado Movimento Brasil Eficiente. O Instituto Atlântico até administrou, voltado exatamente para a proposta de racionalização da despesa pública e uma reforma tributária realmente voltada para realizar essa justiça fiscal, essa justiça social dentro de uma visão de eficiência tributária. E, portanto, você nota que o problema não está tanto na interlocução, no diálogo, nem exatamente na, vamos dizer, na elaboração de proposta. As propostas do Atlântico estão aí, tem até programas completos de governo, conversam com o Programa de Desenvolvimento Nacional do Ciro perfeitamente. O problema é de implementação na vertente político-eleitoral. Hoje nós estamos no pior dos mundos porque as pessoas estão adotando determinadas posições só para se opor a outra. e continuam com uma tendência muito perigosa para o Brasil de fazer em primeiro turno uma definição não inteligente, não racional, só porque precisamos nos juntar, cada grupo pensando dessa forma, para derrotar o outro lado estúpido. Nós temos que rezar para alguma coisa acontecer, para Papai do Céu tirar de campo esses dois polos, seja porque as pessoas começam a perceber, alguma coisa eu espero que aconteça, não é possível que o Papai do Céu seja tão argentino para cima da gente, entendeu? E na medida em que um dos polos fraquejar, seja esse lado meio-lulista ou o lado bolsonarista, as pessoas vão se sentir liberadas de ter que só ser contra, porque só estupidez, uma estupidez rematada, os dois lados, esses dois lados extremos já se provaram que eles não são vias, então não há que falar também de terceira via, existe uma única via que é este programa e nesse caso você pela primeira vez, pedindo essa liberdade que vocês estão me dando, disse um pouquinho até presunçoso de dizer que o que o Brasil precisa é uma fórmula que mais ou menos já está estruturada em torno deste capitalismo para todos que é um sócio-capitalismo se você quiser chamar ou de um capitalismo humanista como alguns gostariam numa vertente assim mais jurídica pensar e que devia ser a régua de medida de qualquer decisão como essa que eu acabei de dizer vou privatizar isso aqui isso está tudo bem ótimo mas você vai privatizar para fazer fundos para alguma coisa da qual o Estado seja devedor tipo por exemplo o futuro dos brasileiros o capital previdenciário percebe ou seja que na realidade nós não conseguimos nem ser bons capitalistas se a gente conseguir mostrar para os empresários que a gente tem que fazer no Brasil o que eles tentam fazer para a sua para a perenização de suas próprias empresas não há mais problema não não temos mais que convencer ninguém a empresa tem que ser inovador então o país tem que ser inovador eu tenho que ter instituições que acompanhem o desenvolvimento científico e tecnológico e nesse sentido até lá para o censo o desenvolvimento esportivo já que estamos falando de Olimpíada tem que ter metas para isso tem que ter programa de governo essa administração está terminando sem dizer o que ela ia fazer o que eu falastrão do Guedes falo isso até com carinho ele fala para a boa ele ainda está fazendo palestra de oposição ao governo até hoje quem ouve ele falar 2018 não acabou 2018 não acabou já está emendando em 2022 ele acabou de dizer que o IBGE está na pedra lascada em primeiro lugar não está aí muitos sacodam o IBGE não porque o IBGE também não foi sucateado o IBGE são pessoas elas continuam lá cada vez mais velhas porque muitos são aposentados mas como são vestem a camisa continuam lá dando sangue estão há mais de 40 anos trabalhando no IBGE loucos para fazer o próximo censo então aquilo tem pode ser reestruturado logo como o resto do Brasil público eu acho que pode ser reestruturado logo Itamaraty o BNDES a Anvisa a Fiocruz mostrando que pelo menos consegue fazer uma vacina o que a gente tem visto é o oposto dessa ideia de que o setor público não faz não consegue mas é preciso ter o que se chama em inglês accountability quer dizer eu preciso ter metas cobranças de resultados e quando isso é implantado o resto vai mas isso é uma linguagem empresarial implantar uma administração por resultados plano estratégico né plano estratégico né tem um plano estratégico já está querendo sofisticar é porque você já está querendo você entender o que é que o mundo para onde o mundo vai e onde que você vai colocar o Brasil baixa a bola se o Brasil conseguir todo ano fechar as contas bonitinhas sem inventar moda entendeu o presidente não dizendo bobagem de assim de anão de assim de outro também já está bom demais e aí portanto a gente como um por um milagre mas cadê a rebeldia e o sonho é claro que você tem que ter estratégia cadê a rebeldia uma hora que você tem que resolver se um 5G vai para a linha norte-americana ou para a linha chinesa essa é uma decisão estratégica muito importante será que nós estamos fazendo a negociação que isso ensejaria será que nós conseguimos ao menos conversar com a administração Biden do jeito que o Brasil precisa de forma que o Brasil realmente se imponha estrategicamente eu não vejo esse movimento hoje na diplomacia brasileira essa sim anda bem esculachada no entanto o Brasil é um gigante embora de pés de barro porque só o que ele tem para mostrar hoje em termos de importância dos fluxos do agronegócio já coloca o Brasil numa posição que dá para jogar o jogo não é portanto a gente eu não vejo com pessimismo a possibilidade de uma virada de jogo estamos falando do livro mito do governo grátis a possibilidade de utilizar esse ponto de virada para virar o jogo eu acho alguém me perguntava isso em uma recente entrevista isso demora muito as pessoas ficam também às vezes com receio de não pegar a parte boa sim é humano né vou te dar uma boa notícia afastar essas ineficiências brasileiras não diria que é indolor mas vai doer só para quem não vai poder reclamar acho que é muito poderoso e vai querer destronar portanto tem uma questão de timing não é bem estratégia não quem entrar já tem que entrar chutando as latas eu diria que quem entra já entra já entra concluindo provavelmente vocês nunca ouviram falar isso não porque eu vou entrar vou fazer uma avaliação já perdeu o jogo já perdeu o jogo isso tem que aproveitar a lua de mel isso eu remarquei muito numa conversa que tira com o pré-candidato cheiro quando eu disse o que quer que você faça você tem que ter pronto articulado estruturado antes meses antes profundamente já definido definido e obviamente com alguns retoques no máximo você tem que estar na dianteira do pensamento de quem vai querer e é normal desarticular essa liberalização geral do Brasil nesse o pensamento converge para uma ideia liberal as pessoas estarem liberadas para para vamos dizer buscar o seu potencial aliás o medalha de bronze nosso da natação disse isso no agradecimento o garoto podia até ser ele merecia mais virar um palestrante no lugar do Paulo Guedes ele sacou um negócio que em princípio coisa de mineiro de Minas Gerais que se o Brasil deveria se dar o direito de poder atingir o seu potencial eu achei aquilo para 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 pega de novo repete isso repete várias vezes nas principais canais de televisão o Brasil devia se dar o direito aí ele pegou um pouco na psicologia social desse nosso negativismo nós estamos sempre achando que vai doer vai demorar muito que nós não vamos conseguir que não está ao nosso alcance nós temos que nos dar o direito de achar que nós vamos conseguir sim e ai de quem estivera trabalhando mas não no sentido bolsonarista que eu prendo sim sim de destruição mas no sentido maior dizer que a nossa força vai arrastar todos os recalcitrantes tem que conversar muito com o empresário o governo eu tenho que conversar com o empresário eu não sou o governo mas o governo ele tem que ter convicções mas convicções que são para o lado grandioso nem tudo vai conseguir algumas coisas a turma vai conseguir impedir mas você o Juscelino Kubitschek ao final do seu plano de metas você vê como é que quando é estadista é estadista mesmo ele mandou lá não sei se foi o Pinheiro Neto calcular o coeficiente de alcance de consecução de atingimento de meta e metrificou aquilo cada um dos projetos cada um dos projetos asfalto energia elétrica tudo foi metrificado tantos mil quilômetros de rodovia indústria automobilística e era um negócio era uma transformação do Brasil que aconteceu eram outros tempos um novo governo um novo presidente não é para ficar fazendo isso aquilo do tipo indústria química isso o Brasil particular tem que ter feito as condições de fazer mas fazer como eu disse essa liberalização geral da capacidade de de organizar o melhor de nós e aí o Juscelino chegou a um número que nem era brilhante ele chegou se eu não me engano a 67% acho que ele foi até rigoroso demais que em algumas áreas como agricultura educação que aliás constituiriam o segundo o segundo grande plano dele se ele tivesse tido uma segunda chance foram mal mal avaliados mas a gente já está a gente já estava fazendo só para concluir ele estava fazendo um acompanhamento passo a passo do que tinha se proposto a fazer perfeito perfeito é um estadista mesmo que hoje é moda nas empresas a gente tem indicadores ele já estava fazendo isso no governo há mais de 60 anos atrás hoje você não consegue botar para rodar um censo demográfico a gente quer aproveitar isto é uma piada de mau gosto desse governo a gente quer aproveitar que a gente já está caminhando para o fim quero até pedir se você pudesse fazer uma resposta mais curta mas a gente precisa aproveitar a sua experiência do BMDS eu queria perguntar inicialmente para que serve um banco de desenvolvimento vamos lembrar que foi criado eu respondei com o Getúlio já que você está querendo com o Getúlio que fundou o banco se não me engano em 52 então você nota que era um trabalhista a gente tem que parar de rotular os caras fizeram e foram grandiosos naquele momento com as ideias que eram grandiosas para aquele momento ah então se o fulano de tal ou a fulana de tal sentar lá no Palácio Planalto vai ter que então reforçar o BMDS não sei o BMDS tem que funcionar tem que mostrar que veio e mostrar que veio hoje tal como uma reformulação que deixamos pronta lá chamamos lá a Roland Berger a principal consultoria internacional em bancos de desenvolvimento que aliás elogiou muitíssimo na comparação internacional o BMDS com outras organizações motivo pelo qual quando o pessoal começava com esta palhaçada de achar que ali era um antro de negociatas e do choque fora o fato de que não era mesmo e nunca foi ressalvados alguns erros que qualquer instituição possa cometer por deslizes individuais acontece não é disso que estamos falando era uma organização brilhante agora que ela precisa ter uma inserção moderníssima e a inserção moderna de um BMDS hoje é no sentido de promoção do desenvolvimento das áreas menos desenvolvidas motivo pelo qual nós queríamos ter uma representação em cada estado não para ter criar mais uma nova burocracia mas ter três ou quatro pessoas lá para conversar com os empresários porque hoje em dia o sujeito está lá em Rio Branco está em Cuiabá está em Boa Vista como é que eu falo com o BMDS claro que pode falar aqui pela internet mas não é aquela abordagem pessoa a pessoa não tem o calor de uma explicação de uma orientação então o BMDS hoje tem que estar deslocado para ser um banco do desenvolvimento onde o desenvolvimento precisa acontecer e é uma entidade federal com tal finalidade segundo lugar para desenvolver a inovação nisso já tinha lá os Criatec que eram fundos voltados exatamente para startups e nesse sentido o menino lá o Montesano que é até filho de um aluno meu você vê como eu estou ficando velho de um aluno meu do doutorado da EPGE é o pai aliás um bom economista do rapaz que está lá é que está lá ele está indo para esse lado da inovação está bom está bonzinho mas só que na realidade aí sim é no BMDS que qualquer governo tem o direito de estabelecer áreas onde ele tem algumas apostas estratégicas isso não é governo então é uma outra bobagem essa história dizer que são campeões qualquer governo em qualquer tempo estabelece que vai fazer determinadas coisas que são investimentos que ou se perenizam ou que vão dar aumento de custo para o orçamento público desde o tempo da muralha da China alguns chinês lá que disseram não vamos fazer uma muralha daqui até lá no fim do mundo porque nós temos que segurar os mongóis ou isso aquilo aquilo deve ter custado o diabo mas foi um governo que estabeleceu a muralha da China está lá até hoje não quero dizer deve ter tido algumas críticas aquilo custou muito então os governos precisam de alguns instrumentos especiais para realizar esse posicionamento e vou dar um exemplo que aí todo mundo é capaz de gostar não é só com o mercado que eu protejo a Amazônia o BNDES administrou um fundo Amazônia que tinha lá um bilhãozinho da Noruega nós éramos considerados benchmark o embaixador da Noruega me promoveu um almoço para dizer o quanto que o BNDES era parâmetro de bom bom gestor para o mundo inteiro não é que esse governo conseguiu destruir o fundo esculachar com os noruegueses e agora fica procurando o recurso para para proteger o ambiente na Amazônia isto é uma arrematada estupidez você nota como a gente não se dá aí voltamos ao ao nosso campeão da natação nós não nos damos o direito de sermos bons até quando a gente é bom em alguma coisa vem um desgraçado para dizer que a gente não é não e a gente acredita Amazônia xinga esses caras aí entendeu joga esse dinheiro fora deixa eu fazer uma observação que você falou né que tipo parece que o você está falando sobre o BNDES parece que o governo joga contra mesmo né você foi presidente e em 2019 você participou de uma comissão né chegou a ser uma CPI mesmo e disse que a sua administração não tinha encontrado os indícios de irregularidade que eles estavam procurando depois o Montesano que você citou também o banco pagou uma consultoria que ficou em 40 milhões de reais e também não encontrou os indícios das irregularidades que eles queriam e ontem né um dia antes aqui dessa nossa nossa gravação dia 5 de agosto o Bolsonaro deu uma declaração para a imprensa dizendo que ele obteve um relatório do BNDES que estava provando tudo de errado com os empréstimos que os governos petistas fizeram a Cuba e a Venezuela e assim existe muito as pessoas não sabem como funciona eu mesmo não sei como funciona esses empréstimos aos países eu queria que você explicasse para a gente como é que é e o quão é ruim o quão tem de ruim nisso entendeu de você emprestar um dinheiro de um banco nacional para um outro país porque isso é muito fonte de fake news também né ponto número um nós não emprestamos para outro país sim nós emprestamos para quem faz obras neste outro país qualquer que ele seja então na realidade você precisa primeiro ter uma empresa de engenharia brasileira 100% brasileira com um monte de engenheiros na frente de planilhas virtuais que hoje em dia a turma trabalha no computador fazendo programas seja de um aeroporto de um porto de uma grande rodovia certo e para onde nós vamos exportar equipamentos comprados em Araraquara comprados em em contagem em Minas Gerais comprados onde quer que fabricantes brasileiros de equipamentos vão exportar para para dar suporte para essas obras e algumas vezes inclusive dependendo são exportados também profissionais engenheiras engenheiros e outros profissionais operários milhares dele tudo isso exige um financiamento senão não tem essa obra milionária e bilionária o financiamento vai para a produção do serviço de engenharia do projeto executivo e finalmente dos equipamentos que são vendidos do Brasil lá para fora mas é claro que alguém tem que pagar o brasileiro não pagou nada o brasileiro financiou esta obra claro que se eu vou financiar essa obra para um Zé Mané que não tem a mínima condição de pagar eu já não fiz uma análise que é importante em qualquer situação financeira que é uma análise de risco de crédito só que o BNDES fez essa análise de risco de crédito fez análise de risco de crédito cobrou um seguro fez um seguro para a possibilidade de não pagamento tudo bonitinho de forma que se você perguntasse se o BNDES está em falta com as finanças dele mesmo zero porque o BNDES fez esse seguro só que tem uma malandragem essa o Bolsonaro está explicando o governo federal realmente do senhor Lula e de outros que tal como essa atividade de refinanciar de segurar de fazer o seguro é muito interessante você pensar bem seguro de automóvel desde que não bata é uma atividade boa se eu tiver só bons assegurados eu vou ser trilhardário porque eu vou pegar um monte de prêmio de seguro ninguém vai causar sinistro e eu vou ser alto também lucrativo então a primeira coisa nessa atividade sinistra alguém vai fazer algum sinistro que é da vida o importante é que eu tenha mais prêmio de seguro do que sinistro para pagar a atividade em princípio é tão boa nunca você viu um segurador pobre todos os grandes conglomerados financeiros tem atividade de segurador o governo brasileiro isso eu também quero então em vez de deixar o BNDES fazer um prêmio de seguro com a Zurich Ré com a resseguradora suíça com a Suisse Ré com a Munich Ré alemã ou com o Lloyds da britânica ou seja lá quem fosse não isso é bom demais eu estou recolhendo esse prêmio de seguro todo deixa eu fazer e criou uma companhia resseguradora lá que sim eventualmente não administrou tão bem mesmo assim boa notícia esta esta atividade de resseguros se você pegar o orçamento ela é superavitária no governo federal mesmo com inadimplência que de fato aconteceu e esses governos meio socialistas são mais desorganizados mesmo o risco é mais elevado então realmente pintou um sinistro um não pagamento com esses com esses países só que no conjunto de todos os seguros que o BNDES pagou de resseguro na realidade há lucro não prejuízo para o contribuinte brasileiro mas então por que essa palhaçada toda além do ideologismo de dizer que Cuba não pagou que Venezuela não pagou que seja detadora que a gente então jogou nosso dinheiro fora já entendemos que foi um monte de emprego gerado aqui no Brasil que infelizmente não tem mais essa atividade porque nós jogamos fora essa atividade então o que aconteceu é que o governo mais esperto do que a expertise ao invés de fazer um fundo de resseguro não ele gasta aquele dinheiro no orçamento o prêmio de seguro então cada vez que tem um sinistro um sinistrinho ele tem que buscar na contabilidade onde é que está a grana ah entendi ah bom não tem o tal seguro quer dizer não tem o fundo é igual a irresponsabilidade do fundo do regime geral da previdência tem que cercar Brasília mandar prender voz de prisão voz de prisão no sentido de crime econômico porque quando você diz que vai fazer um fundo para proteger o futuro de alguma atividade e não faz aquele fundo e não protege manda prender tem nada que ver com o BNDES agora boa notícia para os brasileiros por acaso os principais devedores que como eu disse são poucos são muito menos do que aqueles que pagaram direitinho todas as atividades de engenharia do Brasil lá fora que são superavitárias muito mais do que deficitárias etc 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 desculpa a boa notícia é que Cuba não vai desaparecer Venezuela também não o que pode desaparecer e já está desaparecendo são os regimes desses países o Porto de Marial não vai desaparecer de forma que assim que mudar ali o regime mais hora menos hora e o Brasil não tem prezo nós vamos cobrar até o último centavo sim e a gente porque esses países obviamente tem interesse em continuar administrando seus negócios com o Brasil de forma que isso é uma palhaçada desse senhor dizer que alguém multou isso agora que realmente os governos de esquerda deram a preferência para financiar quem tinha alguma dificuldade de receber um financiamento de outros de outros mesmo assim o Brasil competiu muito com a Espanha com em alguns casos com Portugal com a França porque cada um desses países queria enfiar lá os produtos franceses os produtos alemães com financiamentos parecidos com o BNDES e vamos lembrar também que o BNDES financiou por exemplo também empresa brasileira para reformar o aeroporto de Miami e em vários outros países também capitalistas o conjunto é esse se você pegar o tal livro verde que eu publiquei vai verificar a verdade provada que é estes são alguns poucos projetos que por enquanto tem um coeficiente de inadimplência por enquanto não é porque eu sou bonzinho é porque repito esses clientes soberanos não eles não quebram a empresa não desaparece porque o país não vai desaparecer não vai pagar com juros com a reação monetária em dólar agora vão enrolar um pouco vão renegociar etc e tal e não é problema repito do BNDES mas porque o espertalhão do governo federal é que se meteu a ser ressegurador internacional de crédito e não fazendo fundos quer dizer um ressegurador de M então o Bolsonaro se quisesse botar moral em alguma coisa ele tinha que ver quais são os funcionários lá em Brasília que andaram permitindo ou fazendo uma análise de crédito mais mais solta e assim por diante entendeu a mesma coisa existe numa atividade importantíssima do BNDES quero concluir que é pequena e média empresa esse crédito a pequena e média empresa que o BNDES já faz desde a sua fundação mas que quando eu cheguei lá elevei em 10 pontos percentuais para que metade de todo o crédito desembolsado na nossa administração já foi para tal pequena e média empresa mais para média do que para pequena estávamos montando um esquema diretíssimo de financiamento que envolveria aí sim o pequeno e até o micro é isso é essa novidade que um novo BNDES teria que aprofundar mas quando fizerem isso já não vai ser novidade aqui o Paulo Rabello está marcado aqui nós andamos fazendo isso só que não foi novidade também desde Adam Smith alguém já pensa na pequena e média porque são os pequenos e os médios que fazem a riqueza das nações essa aliás é uma nova vertente de um grande governo é você pensar naqueles que são anônimos o Ciro por exemplo tem razão nesse aspecto quando ele diz tenho que renegociar não é para dar moleza para endividar senão eu quero recolocar esses consumidores numa posição de dignidade de pagamento e quero desembolar o jogo financeiro do país não tem muita coisa para fazer eu quero recortar essa parte da sua fala eu vou pegar vou no twitter no link da notícia que eu vi essa denúncia do Bolsonaro dizendo que vai levar os atos do BNDES da CGU e vou colocar assim explicação aí vou colocar vou postar essa parte porque ficou muito claro se você quiser ficou muito claro como diria em inglês be my guest faça isso por favor eu não tenho muita paciência mais para explicar sabe por quê que a maior parte dos caras que ainda hoje repetem essa bobagem é porque eles querem descobrir uma um 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 de ovo que não existe embora exista muita coisa errada já existiu no passado e continua existindo agora o que mostra que no fundo como eu disse esses extremos os dois extremos estão neste momento num processo contínuo de recusa a a modernização efetiva e a moralização efetiva do país Paulo quando você compra a vacina pelo triplo do preço e o cara diz ah não é que eu mandei ver mas mesmo assim eu não comprei isso é uma resposta estapafúrdia evasiva entendeu que mostra que o sujeito de fato não está não está vigiando coisa nenhuma então é todo mundo farinha do mesmo saco isso é muito polêmico já a gente enfim o pessoal nas redes e nos jornais tem falado que não é exatamente um extremo do outro que o Bolsonaro é extremamente assim é claramente antidemocrático o outro lado tem as suas as suas ineficiências tem um histórico aí que muito questionável mas seria democrático eu acho que isso é um assunto talvez para depois porque é polêmico que duraria muito tempo e eu estou louco para saber o seguinte como é Paulo Rabelo de Castro vai ser candidato em 22 quais são os planos dele para o próximo ano além de lançar um livro com certeza eu estou candidatíssimo a entrar no jogo e utilizar minha pouca sabedoria que eu já estou naquela fase você já viu aqui pela minha cara meio carcomida e já estamos mais para lá do que para cá então nós estamos sem tempo de ver esse país melhorar e a gente tem como eu disse essa pequena presunção de achar que a gente depois de tantos e tantos anos analisando experimentando acompanhando vivenciando a gente acha que tem uma boa parte do caminho podemos perder tempo em nome dos jovens que estão vindo depois de nós em nome dos mais pobres em nome desses milhões de anônimos que se levantam com esperança todos os dias para empresariar seu próprio seu próprio destino seja como empregados ou como empregadores como auto empregadores das suas das suas meias é esse Brasil anônimo que merece o nosso a nossa total solidariedade mas pode ser uma solidariedade vazia por isso acho que nós temos que nos fixar realística e pragmaticamente num nome de liderança testada e para isso é preciso usar o que os administradores fazem quando vão buscar seus líderes empresariais seus CEOs etc que é estabelecer um perfil com um pouco que junto com o meu grupo de pensamento meus amigos e amigas que estão comigo e que é um grupinho muito muito bem preparado nós primeiro estabelecemos o perfil o Brasil não pode mais pagar uma matrícula pré-universitária para um gaiato ir lá aprender como os últimos tem ido lá sempre para aprender já saem as vezes uns não conseguem nem se graduar mas gastam a tuition gastam uma matrícula terrível quatro ou oito anos tentando aprender né e dizendo bobagem o Brasil duzentos e tantos milhões imaginem Lívia e Caio de nós vítimas vítimas mas tem o Congresso Nacional não é bem assim como nós somos e ainda vamos continuar sendo nesse sentido a história toda de semipresidência ali é muito bonitinha etc mas para o futuro nós estamos a cata ainda de líder este líder que solitariamente modo de dizer é que precisa ser muito bem selecionado não precisa ter sorte nisso precisa portanto ter um perfil e esse perfil exige experiência no poder executivo experiência no trato do legislativo ficha corrida mais ou menos limpa e digna maturidade tem que ter uma certa idade que é irreversível não adianta botar um garotão uma garotona para ir lá também tapitaco você tem que ter a faixa de idade certa também não pode ser um velho caindo aos pedaços porque não aguenta o tranco então você tem que ter uma pessoa homem ou mulher que tenha tais características logo a seguir o grupo que o acompanha porque esse esse indivíduo que é como eu falei solitariamente tem esse poder não é bem solitário ele tem que ter gente absolutamente coesa com ideias absolutamente como eu falei bem preparadas previamente estabelecidas e aí entramos nós nessa história nós somos candidatíssimos a colaborar com esse com essa personagem que não é qualquer animador de auditório me desculpe não é só porque o sujeito é conhecido foi uma das coisas que eu descobri que é um pressuposto do cara que se candidata eu por exemplo não era conhecido não adianta de um dia para outro dizer ah bom um ou outro sabe lá Paulo Labelo nós estamos numa eleição para profissionais da política gente que conhece todo mundo e que é capaz agora condição final não pode ser um chato ou uma chata um carrancote se Bolsonaro antes de mais nada ele é um chato porque se ele tivesse noção se ele tivesse realmente responsabilidade com o nível de acusações que ele faz sobre as coisas que ele acusa ele já deveria ter tomado providências se o Guedes acha que o IBGE está na pedra lascada tinha que ir lá fechar a instituição começar uma outra num outro endereço o sujeito não vai para o governo para fazer a locução jornalística do jogo que ele está vendo ele tem que governar e governar se possível com um sorriso pneu do JK porque ele tem que ter representatividade internacional assumir o governo assumir a responsabilidade não ficar pensando no passado o momento é dele agora motivar as pessoas as pessoas terem no seu imaginário que eu estou aqui levantando cedo mas eu sei que alguém em Brasília levantou mais cedo do que eu e vai dormir mais tarde do que eu e não vai roubar a chave do cofre e que seus principais assessores não vão ser pegos em jantares combinando coisas vai esvaziar a Brasília estou avisando a vocês pode encher de outros 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 talentos mas agora significa dizer que uma parte dessa turma a gente tem que transportar para um outro campo com isso eu termino porque eu confio no Brasil inclusive porque o Brasil felizmente não é só o Brasil no Brasil são 27 estados inclusive incluindo o DF o DF em si é uma história apática uma outra hora para conversar e são 5.570 municípios isso é a salvação mas tem 5.570 ladrões não não nós temos uma subdivisão que facilita imensamente o que? a participação cada um tomando conta do seu pedaço elevando o grau de responsabilidade voltamos a reforma tributária quer dizer uma parte dessa receita dita de transferência tem que virar receita automática às 5 horas da tarde o secretário de finanças do município do Estado receber é receita própria vai se virar vagabundo então isso muda a mentalidade leis de eficiência estamos sonhando o Brasil não acontece estamos sonhando coisa nenhuma é fácil de implementar o importante é que saibam que alguém chegou lá e não pode ser bananeira que já deu cacho me desculpe vocês sabem aí da mente de quem eu estou falando entende eu sei que vai dar um passeio lá a terceira vez etc e tal anota o que eu estou dizendo até com carinho já não tem mais ideia nenhuma já gastou tudo nos dois no primeiro mandato e um pouquinho no segundo não é por nada não se eu for administrar a terceira vez a mesma coisa se me puser a terceira vez 90 e 10 já não vai ser a mesma coisa que eu fiz no primeiro mas nem de longe porque é humano entendeu agora em compensação as raposas que estarão ao meu lado vão estar com três vezes mais fome sim deixa a gente te desafiar então esse negócio de reeleição também é uma outra porcaria quatro anos para quem tem as ideias sobre o que fazer é tempo demais mas o cara tem que chegar achando que está terminando já ô Paulo mas deixa a gente te desafiar um pouquinho vamos chamar ele para o nosso desafio Caio momento eu pensei que já tinha desafiado há 90 minutos mas vamos lá agora é o momento fechar o desafio então momento Jânio Quadros Paulo esse é o momento Jânio que é o quadro fixo do nosso programa é o seguinte isso como você sabe muito bem o nosso ex-presidente Jânio Quadros ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão certo qual que é a proposta que você se imagine hoje você Paulo como o presidente do Brasil hoje agosto de 2021 e que você escolha uma pessoa para você mandar uma mensagem essa mensagem ela pode ser uma ordem pode ser uma bronca pode ser um agradecimento uma oferta de cargo no seu governo pode ser um pedido de socorro pode ser qualquer coisa e claro que você vai ter que compartilhar com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho todo mundo que vem aqui no Política ao Quadrado a gente afixa o bilhete que a pessoa se torna presidente por um bilhete e aí está no nosso site todos os recados né sim isso pode falar eu tenho que escrever rápido esse bilhete eu tenho que falar falar e a gente transcreve isso é um bilhete mas bom é politicamente incorreto eu perco eu perco o programa eu não perco a piada por favor a gente adora eu vou escrever assim Bolsonaro procura o Morão e combina a troca não mas você é o presidente você que apresenta esse é o presidente imaginário me desculpe o bilhete é esse que também é só bem humorado porque a essa altura do campeonato o desgraçado tem que ir até o final entendeu mas é é é o que a gente está sentindo hoje entendeu que é engraçadinho é né Bolsonaro procura o Morão e combina a troca tá certo Paulo muito obrigado é é é é por aí então tá até teria outros bilhetinhos também ah dá pra escrever aí você pode fazer um livro de bilhetinhos outra outra dica cai pro livro de 2022 é sim Paulo muito obrigado foi um prazer foi um prazer muito obrigado pela oportunidade levando em conta que o Jânio o Jânio era chegado no 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 piritazinha então era teria que ter sido escrito sobre um embalo mais etílico mas hoje cestou hein é hoje cestou hoje cestou cestou é tá bom mas Paulo olha só é eu vejo que de uma forma geral é as pessoas elas falam muito sobre o Brasil de hoje falam é pouco sobre o Brasil do passado e o passado sempre aparece assim como pai de um determinismo intransponível né mas a gente fala ainda menos do Brasil e eu não quero falar do Brasil do futuro porque eu não gosto dessa expressão mas a gente fala ainda menos do Brasil das possibilidades e eu senti que hoje a gente falou desse Brasil eu preferia usar então a palavra te ajudando do Brasil de amanhã do Brasil de amanhã exatamente amanhã é bem é bem logo né senão a gente já não tá mais aí eu quero ver exatamente e eu até lembrei de uma frase que meu namorado sempre fala e eu vou meio que parafrasear que é a seguinte o passado ele pode e deve ser um bom conselheiro porque afinal de contas ele traz a majestade das lições aprendidas né com certeza no entanto esse mesmo passado ele nunca deve ser proclamado a rei como se ele fosse o dono de todos os sonhos e de todos os destinos então fica aí o recado um beijo muito obrigada muito obrigado a você e ao Caio ao Germano que ajudou a produzir isso com tanto carinho a toda a equipe aí eu quero dizer para vocês que é rara a oportunidade da gente ter uma conversa assim né desabrida e que embora não embalada por nenhum estímulo equílico o estímulo acaba sendo o mais perigoso de todos que é os fluidos do coração vocês deixam muito claro o amor que vocês têm pelo nosso país hoje em dia falar disso é só quando alguns um desportista está tendo um bom desempenho em qualquer outra quase qualquer outra situação a gente não tem essa oportunidade e pode soar até cabotino de forma que são raras realmente as oportunidades em que a gente pode ser Brasil certo como disse o nosso nadador medalhista em que a gente se dá o direito de chegar ao nosso potencial o mais importante do Brasil somos nós e nós hoje com todas as nossas limitações confio que com uma liderança inspiradora e que se subdivida em não sei quantas milhares de mais lideranças em todos os campos onde o Brasil tem perfeitas condições de se desempenhar com brilho nós podemos muito mais rápido do que parece no curto espaço inferior aos 25 anos de uma geração entregar um país realmente muito mais equilibrado muito mais justo maravilhoso que é a única motivação possível para um pensamento liberal moderno é ser um capitalismo sem deixar ninguém para trás um capitalismo para todos para encerrar vou até usar uma frase do MC do rapper fala tudo o que nós temos somos nós então acho que a mensagem do Paulo Rabelo nessa ótima conversa com a gente foi essa acreditar nessas potencialidades do Brasil acreditar que a gente pode ser a gente tem essa vocação de ser grande pelo nosso tamanho pela nossa base física pela nossa beleza e pelo nosso jeito pelo nosso coração então é isso a nossa miscigenação até por isso a nossa miscigenação isso é maravilhoso um dos únicos países do mundo tão misturados assim lógico que reconhecemos as mazes racial e culturalmente perfeito a gente quando pensa em toda intromissão boa dos asiáticos japoneses chineses sírios dos árabes dos judeus dos armênios dos eslavos é um mix que não se vê mais em nenhuma outra praça é um pedaço do mundo aqui para a gente usando mais um termo olímpico aqui é Brasil gente com isso a gente encerra a gente quer convidar vocês a acompanharem a gente nas nossas redes sociais a gente está no facebook montamos um grupo recentemente está muito legal a discussão lá estamos no twitter estamos no instagram e também em todas as plataformas de áudio então nos acompanhem deem feedbacks a gente quer encerrar agora de verdade pedindo música a música da vida do paulo rabeiro todo mundo que vem aqui dá uma música a gente tem uma lista das músicas dos convidados no nosso nosso potify então fala aí a música que o senhor mais gosta da vida para a gente adicionar são várias mas eu quer dizer são várias eu eu gostaria de 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 lembrar o o Adorirã quando eu sou ruim do título não é mas que quando ela quando o grupo deles é é expulso justamente falamos da 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 posse ele o o o amigo o consola o ele está relatando um despejo ele está relatando um despejo do barracão um despejo do barracão é isso mesmo maravilhosa eu tenho o refrão lá em mente não é mesmo e ela assim não importa nós encontramos outro lugar isso maravilhosa essa música a gente vai adicionar e é um pouco o recado que que a gente tem que dar para nós mesmos não faz mal não todo esse despejamento de boçalidade em cima de nós ou de ideologismos também de maldades até inconscientes nós encontramos outro lugar encontramos outro lugar que é o Brasil de verdade é isso que é isso caros ouvintes grande abraço beijo gente Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado ajude a gente acesse apoia.se barra política ao 2 apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros técnica e vídeo Cauê Pinto edição e mixagem Bruno Rossetti produção Germano Neto eu e